E leva de novo Tá, se agarra então Se agarra agora, começou Agachamento com pezinhos de bebês Vamos de novo? Quantos brinquedos? Não Começou? Diga teu Tá, ó, começou Um, dois, três e Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E Dez Dez Uh Parabéns Ai, chega Não aguenta, meu povo Me solte Ai, socorro Me solte Me solte Me solte De novo então, vamos lá, mais um Mais um Opa, quase cair Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezoito Dezove E Vinte Vinte Vamos subir Agora Vamos subir Agora Nossa, eu só quero me escravizar Mãe É Passa Aí Vira Então diz oi, galera Oi, galera Manda minha mãe subir as escadas comigo Posso subir? Não, não, não Tem condição, não Pode ser muito alto Ai, chega Mãe não aguenta Ali Momento Tá velha Com essas coisas Né Como é que foi? Foi legal? A ganha pra esquentar nosso corpinho Né Te amo Agora eu vou na tua garupa Agora O que você vai fazer? Como ele é fofo Ai, que lindo, né? Nossa Mamãe segura Olha como ele é macio Ele é bem maciozinho Você quer fazer o que com ele? Gravar o que? Gravar o vídeo? O doutor do soma toda Hein? A gente vai fazer mais vídeos hoje? Que jeito que a gente vai gravar? Hein? Assim Assim? O que você vai dizer no vídeo? Você vai dizer olá, galera Nossa, que coelhão fofinho, né? Ele é maior que você Ele é mais grande que você Olha só as orelhas dele E a corujinha? Olha lá a corujinha Ela tá com muito sono Hum Ah, você fica aqui O coelhinho cuida dela, né? Porque a corujinha vai ficar aqui Hum O coelhinho vai ficar aqui Aqui E aqui Olha isso Que lindo, né, amor? O que você vai fazer agora? Talvez seja só uma coisa Não Quer vir na garupa? Quer vir na garupa de novo? Esse filhote Quer ser o pai Quer ser o pai Ah, onde é que será que tá o pai desse filhote? Tá ali em cima Tão se buscado Não tem mais cachorrinhos lá? Tem Ele era único? Ele era sozinho? Tem Tinha um grande Esqueci, amor É claro Não tem mais cachorrinho Não tem mais cachorrinho É um grande É isso que você vai vir em cima Mas não tem mais cachorrinho Obrigado.